O cantor de forró João Gomes e sua companheira, a influenciadora Ari Mirelli, anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal na noite de terça-feira. Jorge nasceu no Hospital Unimed Petrolina, em Pernambuco, às 20h11min da noite, pesando 2,4kg e medindo 48cm. Conforme revelado por Ari Mirelli, o parto foi por uma cesárea de emergência. A necessidade de iniciar o procedimento foi constatada durante um exame de ultrassom. A necessidade de estar bem conhecido. A necessidade de estar bem conhecido. O que vai fornecer? Doce. 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 É isso aí, vai ter que virar Com o orelhinha Isso Aí você vai jogando uma linha É um orelhinho de paz Não gosto de ir para mim, não Deixa eu pegar aqui o shampoo Você quer dele? Porque isso aqui está tudo no hospital Agora eu vou para casa E está aqui com o meu rosto Você pode arreglar para baixo? Bem, gente, eu estou em casa Vou pegar um oquinho aqui no banheiro, aproveitando Estou descabelada, né? Aproveitando que o neném dormiu E também estou dando uma caminhadinha Porque não pode ficar só deitada Mas está só no passinho de tartaruga aqui Olha, eu vou Não . . . Obrigado. Obrigado.